Confesso que já peguei E sai que ninguém faz nada Eu inicio o game, logo minha ponta Recebo as cinco vezes, as disposição de cerro o ranking Me preparo, tô leve, uma patente que estou Relaxa e me abaixa, isso nunca foi bom Não vou deixar assim, tenho que melhorar Minha princesa são meus tiros, minha squad, eu sei lá Esforços foram e vão, de nada isso adianta Enfim eu sempre perco, estou sem esperanças Por mais que eu sacrifique, todo o meu tempo Não ganho habilidade, não ganho desempenho Parece o fim de tudo, consigo ver daqui Já tentei mudar o fim, mas sem todos eu morri Não tenho mais controle, não consigo jogar E toda minha vida eu só queria um olhar Vou ter me destacar, diante os meus amigos Muitas vezes tentei, mas parece impossível Dizem que não adianta, diamante já deu O problema não teme, o problema sou eu Você se esqueceu, eu sou um peço morto Minha função na equipe é atrapalhar os outros Eles se me carregam, estou sempre na bota Mas sempre no final dizem que carregou nas costas Chega a luta arraba, mas sei que não adianta Não vou me expressar, sem essa te vingança Eu vou progravar todo seu amor Não vou me expressar, sem essa te vingança